Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês Lembrando que hoje é 19 de março de 2019 Gente, esta novela da CPI da Lavatória tá dando o que falar Tem um camarada do MDB aí fazendo de tudo pra ver se convence o pessoal do PSL a retirar o nome da lista Que vai aí ser entregue pelo Vieira, Alessandro Vieira Daqui a pouquinho nas mãos do Alcolumbre O difícil vai ser Alcolumbre aceitar, mas vamos ver no que vai dar isso aí Se inscreve no canal, aperta o sininho das notificações daquele joia bacana Ajuda a gente aí, compartilha e comenta E vamos ao... a matéria Líder do governo cobra do PSL retirada de assinaturas da CPI da Lavatoga Vamos lá, hoje é 19 de março de 2019 O horário da matéria é 9h12 O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra MDB do Piauí disse ao blog que tentará convencer ainda hoje a 2 ou 3 senadores Que retirem as assinaturas do requerimento de criação da CPI da Lavatoga Gente, guardem o nome desse senador aí, tá? Esse Fernando Bezerra Guarda o nome desse cara aí que é pra você não votar na próxima vez Porque esse cara aí tá dando pra trás Bom, o autor da comissão parlamentar de inquérito Destinada a investigar irregularidades na cúpula do judiciário Alessandro Vieira, PPS Declarou que pretende dar entrada no requerimento da CPI Hoje, 19 Até ontem, 29 senadores aderiram ao requerimento Precisa-se de 27 São necessárias apenas 27 assinaturas Fernando Bezerra diz que o principal problema para convencer os colegas de outros partidos A retirar as assinaturas é o PSL Segundo ele, o partido do presidente da república deveria dar o exemplo O pior é que ele está dando o exemplo, cara Acho que o cara é meio burro É atrapalhado das bitolas Não sei não Só pode Porque todo mundo está pedindo por essa CPI Aí o cara vem dizer Que o partido do PSL Que é por ser partido do presidente Tinha que dar o exemplo e retirar o nome Cara Exemplo de quê? De medo? De corrupção? Só se for, né? Eles têm quatro senadores E três assinaram Reclamou O líder do PSL no Senado Major Olímpio São Paulo Não está disposto a convencer seus colegas a voltarem atrás Ele quer se manter firme Botou o nome? Deixa o nome aí Tira não Ele declarou ao blog que não retirará nem mesmo a sua assinatura Claro que não Afirmou A CPI da Lava Toga foi tema de conversa entre os presidentes dos três poderes em encontro no sábado Eles promoveram um churrasco de confraternização na residência do presidente da Câmara, Rodrigo Maia Para aparar as arestras entre executivo, legislativo e judiciário O presidente Jair Bolsonaro participou do encontro Assim como os mandatários do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli E do Senado, Davi Alcolumbre Mas o PSL de Bolsonaro é o partido que mais tem defendido tanto a CPI da Lava Jato Quanto Da Lava Jato, não, da Lava Toga Quanto O pedido de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal do STF As vésperas das votações do ajuste fiscal Definitivamente este não é o momento para ficarmos criando guerra entre os poderes da república Disse ao blog Fernando Bezerra Acrescentando Virei hoje com os líderes e o presidente Alcolumbre como solucionar este problema Bom, está aqui gente Ele vai bater um papinho com o Alcolumbre para ver se o Alcolumbre... Eles vão achar um jeito, prestem atenção, esses caras são medonhos Eles vão achar um jeito de barrar essa CPI Eles vão o quê? Quando esses caras querem, eles fazem Olha, você vê, o Alcolumbre é o cabeça lá, só vai se colocar na mesa Aí tem o apoio desse Fernando Bezerra, guarda o nome desse cara, gente É a primeira vez que eu estou vendo falar em uma ação dele e a ação dele... Cara, eu quero entender uma coisa, qual o problema da CPI? Qual o mal-estar vai criar essa CPI? Se o cara, se o STF não tem nada a temer Se está tudo certo no STF Fazer essa CPI vai fortalecer o STF Qual a ação melhor do que a CPI para fazer os brasileiros olharem para o STF E não encontrarem, através dessa investigação, não encontrarem nenhuma irregularidade E aí o pessoal vai falar, realmente, o STF tem sido exemplar Vai voltar a credibilidade Agora, ter medo dessa CPI é porque alguma coisa tem de errado E o que já está fragilizado pode ser que, ó, desabe mais ainda Porque, cara, é inaceitável, gente Tantas coisas no STF que a gente olha assim, não entende Eu sou leigo na área de leis, magistratura, essas coisas Mas, até eu consigo perceber que tem muita coisa errada nas demandas dos processos Principalmente de Gilmar Mendes e Marco Aurélio e outros ali, né Tem alguns aí que nunca mais a gente ouviu falar o nome deles, né Estão muito quietinhos Mas, enfim, tá aí, gente, a matéria Vamos torcer que o Alessandro Vieira, junto com o Major Olímpio Consigam manter a postura Já tem duas assinaturas a mais do que o necessário, né Então, vamos torcer aí que haja permanência nisso daí Essa CPI, o pedido vá para a mão do Alcolumbre E pelo regimento da casa Pelo regimento da casa, pelo menos Alcolumbre Tem que aceitar essa CPI Porque ela atende a todos os requisitos para ser enviada à casa, né Aí é uma questão dele ter consciência e aceitá-la Agora, se ele não aceitar, ele vai estar quebrando, entre aspas, uma regra Ele pode fazer isso? Ele pode Mas ele vai estar praticamente colocando a sua opinião pessoal acima, né Dados do, vamos dizer assim, do regimento Ele pode não aceitar? Pode, pode não aceitar Mas ele estará quebrando o regimento Canal Brasil Notícias, trazendo a informação até você